Olá, muito bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa segue com viés positivo desde a abertura das negociações dessa terça-feira. O principal índice da B3 é favorecido no final dessa manhã pela alta das ações de caixa-seguridade após o upgrade dado pelo CIT aos papéis, enquanto agentes financeiros também repercutem os dados, mostrando que o PIB brasileiro desacelerou no terceiro trimestre, mas dentro das expectativas. Enquanto isso, o dólar ronda a estabilidade nesta terça-feira, mas ainda se mantendo acima dos R$ 6,00, com os investidores avaliando os números do PIB brasileiro para o terceiro trimestre, enquanto aguardam os dados de emprego dos Estados Unidos. E o resultado do PIB referente ao terceiro trimestre de 2024 veio pouco acima da expectativa do mercado. O economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, ele falou sobre os fatores por trás desse resultado e qual o impacto disso na próxima reunião do Copom para a definição dos juros. Vamos ouvir. Ele representa uma continuidade do que nós temos visto nos últimos trimestres. basicamente uma expansão forte do consumo das famílias, liderada pelo setor de serviços e o investimento fazendo esse acompanhamento do consumo. Obviamente, quando a demanda cresce muito forte e uma parte importante desse crescimento da demanda foi estimulada por gastos públicos que cresceram muito nos últimos trimestres, ele produz alguma inflação. O Banco Central tem justamente subido a taxa de juros para lidar com essa demanda mais forte e isso deve, eu digo assim, deve-se a continuidade desse processo, vai ser observado também no Copom da próxima semana, em que a gente imagina que o Banco Central vai subir novamente em taxa de juros para tentar de alguma forma encaixar, vou usar essa expressão, essa demanda doméstica na capacidade de produção local. E confirmando as expectativas, os setores de indústria e serviço puxaram a alta do PIB brasileiro em 0,9 ponto percentual no terceiro trimestre de 2024. Nesse período, a indústria cresceu 0,6 ponto percentual, enquanto o segmento de serviço avançou 0,9 ponto percentual. A alta desses segmentos foram importantes para compensar a queda de 0,9 ponto percentual do setor de agropecuária no período. Segundo o IBGE, o PIB brasileiro alcançou 3 trilhões de reais no terceiro trimestre de 2024. Após a divulgação do resultado, o presidente Lula comentou no X, um antigo Twitter, que o Brasil continua crescendo e criando empregos e renda aos brasileiros. Já a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela reiterou, na mesma rede, que o crescimento do país veio acima das expectativas, reforçando a busca do governo no equilíbrio nas contas públicas para fortalecer a economia. Bom, eu vou ficando por aqui, mas o CNN Mercado volta às 5 para as 3 da tarde com mais atualizações. E você fica agora com Bastidores CNN. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.